Vamos então dar de início a segunda parte da aula sobre o contrato social em Rousseau e vamos começar justamente tratando do pacto social, tal como o Rousseau começa a apresentar essa noção a partir da página 20 do livro. O Rousseau propõe inicialmente um recuo na análise. Antes de examinar o ato propriamente dito, pelo qual um povo se submeteria a um soberano, seria preciso, na ótica do Rousseau, examinar o ato pelo qual um povo é um povo, que constitui o próprio povo, o próprio fundamento da sociedade. E o Rousseau, então, parte para a suposição de que, num estado primitivo do gênero humano, para que ele pudesse subsistir, teria sido preciso, de alguma maneira, mudar o seu modo de ser. Foi preciso que os seres humanos mudassem seu modo de ser para persistirem vivos, para sobreviverem. Tornou-se preciso, de certa maneira, unir forças e agir em comum. Basicamente isso. Diz o seguinte o Rousseau, Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas apenas unir e dirigir as existentes, não tem meio de conservar-se, se não formando, por agregação, um conjunto de forças que possa sobrepujar a resistência, aplicando-as a um só móvel e fazendo-as agir em comum acordo. Então, os seres humanos teriam orientado suas forças, unido suas forças na direção de uma ação comum. E, continuando nessa argumentação, o Rousseau formula o problema fundamental enfrentado pela teoria do contrato social, que, na formulação de Rousseau, fica evidenciado numa espécie de tensão que precisa ser conciliada entre obediência e liberdade. Diz Rousseau, Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça com tudo a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes. Esse é o problema fundamental, cuja solução é fornecida pelo contrato social. E, complementando isso com uma passagem do discurso, diz Rousseau, Em lugar de voltar nossas forças contra nós mesmos, reunamo-nos num poder soberano que nos governe segundo sábias leis, que protejam e defendam todos os membros da associação, expulsem os inimigos comuns e nos mantenham em concórdia eterna. Enfim, essas passagens deixam claro que o contrato social surge como essa possibilidade de, ao mesmo tempo, permitir que a nossa segurança, etc., isso por meio da obediência, as leis por meio da obediência ao poder soberano, mas que essa obediência não exclua nossa liberdade, que a gente possa, pelo contrário, realizar nossa liberdade justamente pelo fato de obedecer as leis. A gente vai ver isso mais na frente. As cláusulas, então, desse contrato, no qual perdemos uma certa liberdade, mas a liberdade é natural, para adquirir uma nova liberdade, que é a liberdade convencional, aquela que nasce do contrato. Essas cláusulas, então, desse contrato são vistas como universais, como impostas pela própria razão, e que seriam, portanto, em todas as partes as mesmas, as mesmas cláusulas. Esse pacto envolve uma alienação total dos direitos de cada associado a toda a comunidade, uma condição que seria igual para todos os envolvidos nesse contrato. A alienação precisa ser completa e sem reservas, para evitar que cada particular possa reivindicar e querer ser, ela mesma, juiz de seus próprios direitos. Você precisa evitar isso. Isso, se isso fosse possível, isso nos faria voltar a um Estado que tornaria a Associação Política Tirânica ou VAM. Sendo assim, a conclusão que o Rousseau tira é a seguinte. Enfim, cada um, dando-se a todos, não se dá a ninguém. E como não existe um associado sobre o qual não se adquira o mesmo direito que se lhe cede sobre si mesmo, ganha-se o equivalente de tudo o que se perde e mais força para conservar o que se tem. Isso está na página 21. E agora uma passagem da página 22. Na fórmula, então, proposta pelo Rousseau do Pacto Social, fica claro que o verdadeiro contrato não consagra a dominação de nenhum dos membros da associação, ou seja, nenhum dos membros pode ter alguma preponderância sobre os demais. Sendo assim, é diferente da proposta do mais forte, do rico, do vencedor, sobre quem impõe aos derrotados, aos vencidos, aos pobres, etc., os seus grilhões. Isso não seria um contrato legítimo na ótica de Rousseau em nenhuma circunstância. Aparece também em Rousseau a necessidade de reduzir a multidão a um povo, de tornar essa multidão, que seriam indivíduos esparços e não reunidos, em um povo que tem uma única voz, uma única vontade. Eliminando-se, assim, a pluralidade da vontade em benefício de uma unidade da vontade. Um eu comum que expressa essa vontade geral. Esse passo do contrato social permitiria isso, desfazer a multidão e constituir o povo. Na página 22 para 23, o Rousseau diz o seguinte. Essa pessoa pública, assim formada pela união de todas as demais, tomava outrora o nome de cidade, e hoje o de república, ou de corpo político, o qual é chamado por seus membros de Estado, quando passivo, e soberano, quando ativo. E potência, quando comparado aos seus semelhantes. Quanto aos associados, eles recebem coletivamente o nome de povo, e se chamam, em particular, cidadãos, enquanto participantes da autoridade soberana, e súditos, enquanto submetidos às leis do Estado. Esses termos, porém, confundem-se a miúde, e são tomados um pelo outro. Basta saber distingui-los, quando empregados em toda a sua precisão. Então, aqui é uma passagem na qual o Rousseau tenta precisar melhor, em que sentido vai ser, o que a gente vai chamar de cidade, Estado, de república, de povo, de cidadão, de súdito, etc. O soberano não pode prejudicar os súditos, e seu interesse nunca seria outro, se não justamente aquele dos próprios súditos, correspondendo ao interesse dos próprios governados. Isso faz lembrar, aliás, a argumentação de Sócrates, contra Trasímaco na república. Vamos ler essa passagem, página 24, duas passagens retiradas da página 24. Mas o corpo político ou soberano, tirando o seu ser unicamente da santidade do contrato, jamais pode obrigar-se, mesmo em relação a outrem, a nada que derrogue esse ato primitivo, como alienar uma parte de si mesmo ou submeter-se a outro soberano. Violar o ato pelo qual ele existe seria aniquilar-se. E o que nada é, nada produz. Então, logo, essa multidão se encontra e assim reunida num corpo, não se pode ofender um dos membros sem atacar o corpo, nem muito menos ofender o corpo sem que os membros disso se ressintam. E depois? Ora, o soberano, sendo formado apenas pelos particulares que o compõem, não tem nada, não tem, nem pode ter interesse contrário ao deles. Consequentemente, o poder soberano não tem nenhuma necessidade de garantia em face dos súditos, porque é impossível que o corpo queira prejudicar todos os seus membros e veremos a seguir que não pode prejudicar ninguém em particular. O soberano, só pelo fato de sê-lo, é sempre tudo aquilo que deve ser. Essa é uma passagem interessante e forte do Rousseau. Em suma, o soberano não subsiste para Rousseau como tal, se ele se voltar contra os interesses dos seus súditos. Por isso que não é concebível um soberano que age contra os seus próprios súditos, porque se ele o fizesse, ele deixaria de ser propriamente soberano. A fidelidade é devida, devida do soberano, ele deve ser sempre fiel ao interesse comum. E todos os súditos são fiéis a esse interesse comum também, não ao soberano como se fosse uma vontade particular qualquer. A pessoa que constitui o Estado é um ente da razão, não é um homem, não é uma pessoa de carne e osso. E para que o pacto social não seja vão, o Rousseau defende que, embora cada homem tenha uma vontade particular, que obviamente pode ser diferente uma das outras e diferente da vontade geral, o seu dever como cidadão consiste em assumir o compromisso de obedecer sempre à vontade geral. Está na página 25. A fim de que o pacto social não venha a constituir, pois, um formulário vão, compreende ele tacitamente esse compromisso único que pode dar força aos outros. Aquele que se recusar a obedecer à vontade geral, a isso será constrangido por todo o corpo, por todos os demais. O que significa apenas que será forçado a ser livre, pois é esta a condição que, entregando à pátria, cada cidadão o garante contra toda dependência pessoal, condição que configura o artifício e o jogo da máquina política. A única a legitimar os compromissos civis que, sem isso, seriam absurdos, tirânicos e sujeitos aos maiores abusos. Enfim, então aqui fica claro que, para Rousseau, aquele que não se submete à vontade geral deve ser obrigado a fazer. É uma espécie de coerção a serviço da liberdade. Ele é forçado a ser livre, porque ser livre significa obedecer a essa vontade geral, que é a voz do bem comum. Enfim, então esse é o argumento russoniano. E uma passagem famosa da página 25 para 26 é a passagem na qual Rousseau trata dessa passagem do estado de natureza para o estado civil. E diz assim, Depois eu vou falar mais sobre essa passagem, esse elemento da moralidade. Continuando. Só então, assumindo a voz do dever, o lugar do impulso físico e o direito, o do apetite, o homem, que até então não levava em conta senão a si mesmo, se viu obrigado a agir com base em outros princípios e a consultar sua razão antes de ouvir seus pendores. Conquanto, nesse estado, se prive de muitas vantagens concedidas pela natureza, ganha outras de igual importância. Suas faculdades se exercem e se desenvolvem. Suas ideias se alargam. Seus sentimentos se enobrecem. Toda a sua alma se eleva a tal ponto que se os abusos dessa nova condição não o degradassem à miúde, a uma condição inferior àquela de que saiu, deveria bem dizer, sem cessar o ditoso instante que dela o arrancou para sempre, transformando-o de um animal estúpido e limitado a não ser inteligente em um homem. Enfim, essa é uma passagem famosa, muito famosa, na qual a gente encontra diversas teses reunidas aqui de Rousseau. Eu vou tentar explicitar algumas dessas teses. Em primeiro lugar, a passagem para o Estado civil implica passar do instinto para a justiça, do instinto para a moralidade. Então, é por meio desse pacto que nós atingimos a moralidade e a justiça. Diversos pares conceituais são aqui formulados por Rousseau. De um lado, o impulso físico, é o Estado de natureza. De outro, o dever, é o Estado civil. De um lado, o apetite, de outro, o direito. De um lado, o egocentrismo, o levar em conta apenas a si mesmo, é isso que marca a natureza. De outro, a consulta, a razão, é o que marca a sociedade civil. Mas Rousseau também vê nessa passagem que a perda das vantagens concedidas pela natureza. Aqui tem uma coisa interessante, que, aliás, é muito injusto ver no Rousseau simplesmente um otimista ingênuo em relação ao homem selvagem, o bom selvagem, do seu estado natural, etc. Pelo contrário, o Rousseau, nessa passagem, inclusive, aponta para as várias vantagens desse processo. O homem original, por um lado, tem uma caracterização positiva, é diferente de Hobbes. O homem original é uma espécie de animal tranquilo, movido por poucas necessidades, sem coerções. Mas o homem natural é um ser de sensações somente. O homem no Estado de natureza, ele deseja somente aquilo que o rodeia. Os desejos do homem no Estado de natureza são os desejos do seu corpo, basicamente. não passam de necessidades físicas. Os únicos bens que conhece são a alimentação, a fêmea, o repouso, etc. Mas o Rousseau deixa claro os ganhos, que os ganhos da passagem para o Estado civil superam as perdas. Ou seja, o desenvolvimento das faculdades, o alargamento das ideias, o enobrecimento dos sentimentos, a elevação da alma, tudo isso são expressões que o Rousseau usou ali. Essa coisa de passar de um animal estúpido e limitado a um ser inteligente. Enfim, em suma, o homem natural, ele permanece sempre estúpido e limitado. E por sua própria natureza, ele seria perfectivo, ele pode se desenvolver, ele pode melhorar, ele é chamado a se desenvolver. O animal humano só se torna verdadeiramente homem quando começa a exercer a liberdade e a perfectibilidade, que se desencadeiam, se desenvolvem na ordem social. Por isso, a convenção substitui o instinto pela justiça. Assim, além da razão, a convenção dá ao homem a moralidade, sendo possível um governo legítimo, que não se baseia mais apenas na força. Aqui intervém a sociedade. E com ela as palavras, a memória, as ideias, os sentimentos, a consciência moral, as luzes, o esclarecimento. Em linhas gerais, tudo que decorre da sociabilidade é visto como não natural para Rousseau. Nada disso é natural. E os desenvolvimentos sucessivos chegam a sufocar a natureza e a desnaturar o homem. Ou seja, tirar o homem desse estado natural. Fazer dele um construto, um produto histórico, uma construção, não mais algo naturalmente dado. O problema é que essa educação, esse processo, que por um lado pode desenvolver nossos sentimentos, sensibilidade, ideias, etc. Por um lado pode fazer isso, educação, mas por outro, se ela for feita ao acaso, sem princípios, sem reflexão, sem respeito à ordem natural, ela corrompe o ser humano. Essa, então, é a crítica que o Rousseau vai dirigir à sociedade concreta do seu tempo. Ou seja, é uma sociedade que corrompeu o homem. Mas percebam, isso não vale para todas as sociedades em geral. Não é que todo processo de socialização, todo processo histórico, vai ser sempre um processo de corrupção da natureza humana. Não, essa foi a experiência concreta da sociedade europeia que o Rousseau descrevia. Então, de certa maneira, ele ainda se mantinha um otimista na possibilidade da educação. O problema é quando ela é mal governada, mal conduzida, mal direcionada. Aqui tem uma diferença sobre essa questão do desenvolvimento humano, etc., entre essas duas obras que eu mencionei no início da aula. No discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, o Rousseau, ele assume uma posição mais crítica em relação à sociedade. Ele ressalta a decadência histórica, o progresso de paixões artificiais, o aumento do orgulho, do amor próprio, do egoísmo. Ele demonstra ali um grande pessimismo antissocial que contrasta, em grande medida, com um certo otimismo que aparece no contrato social muitas vezes. Enfim, então, a ótica do discurso parece mais pessimista. Já o contrato social pode ser lido como uma proposta no nível normativo do dever ser que visa a igualdade e a liberdade de uma formação social e política alternativa àquela que é simplesmente analisada no discurso, no nível mais do ser, portanto, marcado pela desigualdade, pela opressão. Não sei se ficou claro, mas no discurso, então, parece que é um Rousseau mais descritivo, fazendo uma crítica de como, de fato, se deu o processo de socialização do mundo que ele conhece, que ele vive. Então, ele faz uma crítica de como isso se deu concretamente. Foi uma má socialização que corrompeu o homem. Já no contrato social, parece que a questão é uma questão mais no nível normativo, no nível do dever ser, como eu mostrei no início do contrato social, ele começa dizendo que a sua questão diz mais respeito ao que deve ser. Enfim, então, é um livro que está mais voltado para esse tipo de questão sobre o fundamento, sobre como deve ser constituída, e por isso, essa crítica não aparece tão vivamente no contrato social como aparece no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. enfim, basicamente, lá no discurso, o Rousseau, ele analisa o contrato iníquo que está na origem dos estados que existem aí, a serviço dos ricos, dos poderosos, dos mais fortes, etc. Enquanto que o contrato social, o foco é analisar o pacto legítimo que poderia gerar uma sociedade igualitária, fundada no interesse comum, etc. Então, ele parece um Rousseau mais otimista, digamos assim, pensando naquilo que deve ser. Bem, sobre os contratos iníquos, tem uma passagem que eu gostaria de ler aqui do discurso, que eu acho bem interessante sobre isso, que diz assim, todos correram ao encontro de seus grilhões acreditando garantir sua liberdade. Tal foi ou deve ter sido a origem da sociedade e das leis que deram novos entraves ao fraco e novas forças ao rico. Destruíram irremediavelmente a liberdade natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, fizeram de uma usurpação sagaz um direito irrevogável e, para vantagem de alguns ambiciosos, passaram doravante a submeter todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria. Aqui entra um tema que também o Rousseau explora no contrato social. Primeiro, essa distinção de contratos iníquos e legítimos, que também aparece e eu vou ler aqui a passagem do contrato social, mas a questão também da propriedade que eu vou discutir aqui na sequência. Primeiro, eu vou ler essa passagem da página aliás, do contrato social, esse é mais posterior no livro, diz assim o Rousseau. O pacto fundamental legítimo, ao invés de destruir a igualdade natural, substitui por uma igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia comportar de desigualdade física entre os homens, os quais, podendo ser desiguais na força ou no gênio, tornam-se todos iguais por convenção e direitos. Sob os maus governos, os resultantes do contrato iníquo, essa igualdade é somente aparente e ilusória, serve apenas para manter o pobre em sua miséria e o rico em sua usurpação. Na realidade, as leis são sempre úteis aos que possuem e prejudiciais aos que nada tem. Donde se segue que o Estado social só é vantajoso quando todos têm alguma coisa e nenhum tem demais. Fim da citação. Aqui fica claro qual é o perigo, o resultado de uma educação mal dirigida. As necessidades multiplicam-se e para satisfazê-los os homens passam a pensar cada vez mais em si mesmos e tentar dominar um ao outro. E assim vão se tornando cada vez menos livres, cada vez mais acorrentados, cada vez mais servos. O estrago é absolutamente considerável. Ninguém mais ouve a razão nesse tipo de contexto. Sem virtude os homens vivem na insegurança e o resultado é esse, é como se num contexto de má educação o homem ele se destrói antes mesmo de se realizar. É um processo de alienação, é semiana, a sua natureza não se realiza. um eu fictício vai se formando aos poucos e substitui o nosso verdadeiro eu. Somos assim capturados pelo pior tipo de escravidão. Precisamos dissimular o que somos para viver em sociedade. Essa é uma frase muito forte de Rousseau. Para viver a gente precisa dissimular, fingir que é outra coisa, corromper nossa própria natureza. No discurso esse tema também aparece e está muito próximo aliás daquilo que na tradição marxiana e tal, marxista vai ser trabalhado nos termos da alienação, esse antagonismo entre a independência de um homem natural e a dependência do homem na sociedade civil se aproxima dessa problemática em Marx. Assim, vivemos infelizes e acabamos nos acomodando com os nossos próprios grilhões. Essa é uma mensagem importante do Rousseau. Esse ponto aparece numa passagem na qual nas entrelinhas tem uma crítica a Aristóteles e a tese de que todos os seres humanos seriam naturalmente não seriam naturalmente iguais. Uns nasceriam escravos na argumentação aristotélica. Rousseau claramente rejeita isso e diz o seguinte os escravos tudo perdem sob seus grilhões até o desejo de libertar-se deles. Amam a servidão como os campanheiros de Ulisses amam o próprio embrutecimento. Se há, pois, escravos por natureza é porque houve escravos contra a natureza. A força fez os primeiros escravos, sua covardia os perpetuou. Aliás, está aqui a passagem. Enfim, então, em suma, a escravidão não teria nenhuma causa natural para Rousseau, sendo antes um efeito perverso da sociabilidade e o homem pode ser educado para ser escravo, mas isso nada tem de natural. E a gente vai naturalizando, infelizmente, essa crítica que o Rousseau faz àquilo que nos acorrenta, àquilo que nos embrutece, àquilo que nos aliena de nossa própria natureza. Enfim, em suma, se colocarmos em uma balança, fica claro para Rousseau as vantagens da liberdade civil, embora a gente possa perceber uma certa ambiguidade no pensamento dele. Ele não é, como eu disse, o Rousseau não é um crítico do progresso em si mesmo ou da socialização ela mesma, mas sim de determinados processos históricos tais como nós o conhecemos. Eles foram mal direcionados, mal dirigidos. Mas o Rousseau, fica claro no texto, ele permanece otimista ou confiante na possibilidade da perfectibilidade, do desenvolvimento humano, de nos realizarmos, de modo e de uma socialização bem direcionada, bem dirigida, com contratos justos, legítimos, etc. Isso está também, claro, no texto de Rousseau em vários momentos. E o Rousseau termina esse livro 1 do contrato social fazendo referência à questão da propriedade, o domínio real sobre as coisas, ressaltando o direito do primeiro ocupante, etc. Em suma, um ponto que fica claro aqui é como que a natureza não fundamenta a ordem burguesa em Rousseau, no pensamento de Rousseau. Rousseau aponta para a propriedade privada como um dos principais fatores que estão justamente na origem da desigualdade entre os homens. A propriedade teria comprometido a independência do homem natural, teria criado conflitos, tornado o egoísmo desenfreado, uma passagem do discurso. O Rousseau diz assim, o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isso é meu e encontrou pessoas suficientemente simplórias para acreditar nele. Essa é uma passagem famosa de crítica à noção do direito de propriedade como algo natural. Propriedade não nasce da natureza, ela é convenção, pura convenção. E o Rousseau não chega a defender propriamente um socialismo, um coletivismo, acabar com as propriedades, mas ele crê que a emergência da vontade geral permitiria, de certa maneira, limitar os excessos da propriedade privada para que ela possa manter uma certa igualdade de riquezas e estar a serviço do bem comum. Então o Rousseau não é contra todo tipo de propriedade, mas ele acha que a noção de propriedade não tem nenhuma base natural e ela levou a uma série de problemas no nosso processo de socialização. No estado de natureza é como se o homem tivesse naturalmente direito a tudo que lhe fosse necessário, mas não fosse ainda proprietário de nada, porque não há o que é meu e o que é teu. É a lei que vai definir isso. Encerrando o livro um, então, o Rousseau vai afirmar que o princípio da igualdade é que deve estar na base desse estado que vai ser constituído. Diz o Rousseau, encerrarei este capítulo e este livro por uma observação que deve servir de base a todo o sistema social. Em vez de destruir a igualdade natural, o pacto fundamental substitui ao contrário por uma igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os homens e podendo ser desiguais em força ou em talento, todos se tornam iguais por convenção e de direito. Enfim, então, com isso eu finalizo essa apresentação do livro um do contrato social do Rousseau e gostaria de terminar com algumas observações mais gerais. Primeiro, sobre aspectos do pensamento de Rousseau, essa relação entre política, moral, homem, história, tudo isso está embruncado, porque para Rousseau a política tem uma dimensão claramente moral, ela realiza o homem e o homem não é apenas necessidade, paixão, como parece pensar Hobbes, ele também é vontade, razão, consciência, sentimento. O Rousseau parte de outra concepção antropológica, que é não individualista, que é em grande medida inspirada nos pensadores antigos, clássicos. O homem resulta de um processo de socialização para Rousseau, esse é um ponto fundamental. O Rousseau tem uma compreensão dinâmica do homem, o homem não tem uma natureza dada, ele é produzido historicamente. O Rousseau talvez tenha sido o primeiro a introduzir essa dimensão da historicidade no coração da problemática contratualista. Ou seja, entre o estado de natureza e o contrato, existe um longo processo histórico de socialização. Os outros pensadores não tinham apontado para esse elemento. E esse processo, longo processo de socialização, pode gerar sociedades injustas, assim como poderia gerar sociedades livres e igualitárias. Então, o indivíduo natural, não socializado, ele não é para Rousseau propriamente um lobo do seu semelhante, o homem como lobo do homem, na ótica como a de Hobbes. Além de um instinto de conservação, Rousseau vai dizer que esse sujeito natural, ele também é movido por razões que não são egoístas, como a compaixão, por sentimento de compaixão, de piedade, uma repugnância natural pelo sofrimento do próximo, etc. Ele rejeita, então, Rousseau, a ideia de que o instinto conduziria necessariamente o ser humano ao egoísmo, à luta de todos contra todos. Isso é rejeitado por ele. Ele tem uma outra perspectiva antropológica, uma outra concepção do humano. A crítica, então, que o Rousseau vai fazer ao Hobbes nesse sentido é de que o Hobbes teria se concentrado, teria se contentado em olhar a sua volta e dizer algo assim, assim é o homem. Só que, segundo Rousseau, esse homem que ele descreve nada mais é do que o homem corrompido pela nossa civilização alienante. É o homem europeu, cosmopolita, perseguido, que persegue interesses particulares, etc. Esse homem descrito por Hobbes não é, portanto, o homem em geral. Há outros tipos urbanos possíveis, inclusive concretos que existem, outros povos afastados, cidadãos antigos, etc. Mas, indígenas, enfim, há outras possibilidades do humano, fora aquelas que a gente ainda pode realizar. E o Rousseau procura além da nossa forma de sociedade e o que ele tem em vista é o que podemos constituir ainda. A função da política, portanto, não é aprisionar o homem na sua forma corrompida. Pelo contrário, é libertar esse homem que está acorrentado para outras formas possíveis de vivência do humano, de constituição do humano, outros processos de socialização, outro processo educacional de formação e desenvolvimento humano. O Estado, então, de fato, é visto por Rousseau como um falso contrato social. A obediência em troca da segurança, etc., é um falso contrato. Essas leis nada mais fazem do que fortalecer os fortes, enfraquecer os fracos. E ainda trata-se, na verdade, tudo isso de uma má socialização. E, ao viver assim, nós não somos nem felizes, não há nem felicidade, nem liberdade. Isso aparece numa nota no final do livro 1 do contrato social. Rousseau diz assim, sobre os maus governos, essa igualdade é apenas aparente e ilusória. Serve somente para manter o pobre em sua miséria e o rico em sua usurpação. Na realidade, as leis são sempre úteis aos que possuem e prejudiciais aos que nada têm. de onde se segue que o estado social só é vantajoso aos homens na medida em que todos eles têm alguma coisa e nenhum tem demais. Enfim, concluindo, então, a boa socialização, o verdadeiro contrato, devem ser sempre fundados, na ótica de Rousseau, na vontade racional, no agir livre. Na parte 2 do contrato social, o Rousseau vai tratar justamente da soberania, da vontade geral, só para dar um panorama do restante do livro. O livro 1 é esse que fala do pacto social, do estado civil, do direito mais forte, diferença entre direito, imposição, etc. O livro 2 vai tratar da soberania, da vontade geral, a noção de povo, lei, legislador. O livro 3 vai tratar das formas de governo, democracia, aristocracia, monarquia e vai falar dos casos de abuso de governo. E o livro 4 do contrato social vai falar das eleições, da ditadura, da censura, da questão da religião civil, etc. Mas, enfim, só para fazer um apanhado final, na parte 2, então, do contrato social, o Rousseau trata desses temas, afirma que o soberano é o povo, que essas soberanias, o voto e a decisão da maioria, que seriam os meios por excelência para a presunção dessa vontade geral e essa soberania permaneceria sempre inalienável, não há cessão, não há renúncia possível dela. Assim, cada um faz a lei e a obedece. A socialização e a educação que temos não realizam a nossa natureza, mas antes a corrompem. Esse é um processo histórico que fez com que fosse assim. mas, apesar disso ter se dado dessa maneira, o Rousseau parece confiante na possibilidade do progresso. Ele tem uma utopia política, uma outra forma de sociedade é possível, outro tipo de ser humano é possível. Ele aposta na possibilidade de nós escaparmos desse ciclo vicioso do contrato iníquo, injusto, e estabelecer outro tipo de contrato que seja efetivamente legítimo. Para o Rousseau, desse tipo de contrato legítimo é que nasce o direito e a sociedade inteira seria feadora dessas leis. Tudo se organiza em torno da noção de lei, entendido como essa expressão da vontade geral. Diz o Rousseau, só posso querer a lei se ouço minha própria razão no silêncio das paixões. Ou seja, quando eu ouço apenas a razão eu obedeço a lei. O legislador é visto por Rousseau como uma espécie de sábio pedagogo que busca a maneira de tornar os homens cidadãos saírem dessas limitações naturais. Assim, somos livres justamente quando obedecemos as leis. pois nesse caso estaria na verdade obedecendo a mim mesmo. Um homem insensato vai ter que ser forçado a ser livre, ou seja, com agido a obedecer a razão. A gente vai ver isso desenvolvido por Kant mais na frente, mas esse é um argumento famoso de que a liberdade está ligada a uma noção de autonomia de constituição das suas próprias normas. Um povo livre que tem um legislador que legisla em nome do bem comum, etc. Obedecer a lei nesse caso significa realizar sua própria liberdade. Em suma, o papel do direito não é sujeitar ninguém, mas nos libertar. E o homem perde, de certa maneira, uma liberdade natural ilimitada, mas que é ilusória, para adquirir essa liberdade civil regulada que é segura, justa. Enfim, e o Rousseau aponta para essa noção de uma liberdade positiva, entendida como autonomia, a gente vai ver isso melhor em Kant, que claramente diz isso, ele bebeu isso de Rousseau justamente. Embora a liberdade tenha uma certa origem natural, ela se atualiza através da práxis social, da vida social, e que tem a forma de um processo, o Estado é o resultado desse processo. Por fim, comentários finais, é interessante lembrar que as ideias de Rousseau inspiraram muito a Revolução Francesa, de uma certa maneira, aliás, Rousseau está lá no Panteão em Paris, um grande ícone, um grande intelectual, enfim, mas é preciso também ter em vista que o Rousseau permanece sempre, de certa maneira, um utopista, o contrato social deu margem, aliás, a várias interpretações, alguns vão ler nele uma apologia da democracia direta, um cara que tem uma noção de uma bondade do povo, outros vão ver ali regimes até totalitários, um republicanismo que privilegia o todo sobre o indivíduo, uma espécie de democracia totalitária. Talvez, na minha opinião, o Rousseau não seja nenhuma coisa nem outra. É mais uma espécie de humanista utópico que aposta no legislador inspirado e na razão esclarecida pela consciência, alguém confiante nisso. E é claro que o Rousseau não nega que o ser humano seja pouco esclarecido ou insuficientemente esclarecido, que ele seja mal educado, que ele seja subordinado às paixões, que seja preconceituoso. o Rousseau não nega nada disso. Mas, num certo sentido, o que ele percebe é justamente que para realizar os nossos sonhos políticos, a felicidade, a paz, a justiça, para realizar isso, não dá para pensar a política dissociada da educação, desse processo de socialização e de desenvolvimento humano. Apenas homens esclarecidos é que não se deixam enganar e que podem e que são capazes também de estabelecer uma sociedade justa. Enquanto isso não for possível, enquanto a gente não tiver esses indivíduos, seres humanos esclarecidos, permaneceremos, infelizmente, escravos infelizes. Bom, com isso, então, eu finalizo essa aula sobre Rousseau. Rousseau.